Olá meninas, meu nome é Ana Santos, é a primeira vez que eu falo com vocês através de um vídeo e eu espero que vocês gostem do tema que nós iremos tratar hoje. Vamos falar sobre escolha profissional, orientação profissional. Ao longo da nossa vida nós tomamos diversas escolhas, tomamos decisões muito importantes e a escolha profissional é importante porque ela envolve o nosso futuro, envolve o investimento de tempo, de dinheiro. Quando adolescentes e jovens costumam ser a nossa primeira grande decisão. Até então os nossos pais costumavam tomar decisões por nós e agora nós temos que decidir. Então de repente é um momento em que nós sentimos medo, nos sentimos inseguros em relação ao que fazer e o processo de orientação profissional auxilia essa escolha, dando talvez conhecimento sobre as profissões, nos auxiliando no processo de autoconhecimento, através de testes psicológicos e diversas outras atividades. Algumas pessoas podem de repente não identificar uma profissão, uma faculdade, mas elas possuem habilidades e competências. Então precisamos identificar essas habilidades dentro de uma escolha profissional, de uma atividade profissional, que pode refletir também no nosso trabalho ministerial. Então essas habilidades e competências podem ser usadas nessas duas áreas. Eu vou dar algumas dicas que podem auxiliar nessa escolha e a primeira delas é fazer um processo de autoconhecimento. Quem sou eu? Como eu me vejo no futuro? São perguntas importantes de responder. Por quê? Antes de tomar uma decisão, precisamos nos conhecer, conhecer a si próprio. Quais são os meus interesses, as minhas habilidades, as minhas necessidades, como eu me vejo no futuro. Por quê? Escolher uma profissão também é escolher sobre o nosso futuro, onde nós queremos estar. Parece uma tarefa difícil, então conte com as pessoas ao seu redor, como elas veem você. Isso também auxilia na construção de como você quer trabalhar, o que você quer fazer no futuro. Então, por exemplo, você gosta de trabalhar ao ar livre. Vai fazer contabilidade? Ciências contábeis? Não combina muito, certo? Então, faça esse processo de autoconhecimento, anote o seu projeto de vida, suas habilidades, enfim. Isso vai te auxiliar. A segunda dica é busque informação profissional a respeito da profissão que você se identificou. Então, você já passou por esse processo e agora você já sabe mais ou menos que caminho seguir. Então, busque informações a respeito disso. Hoje nós temos um grande recurso que é a internet. Busque informações sobre esse curso, essa faculdade. Quais são as disciplinas. Por quê? Por exemplo, você de repente gosta de fazer matemática. E você decide fazer engenharia. Mas engenharia conta com outras disciplinas. Por exemplo, engenharia civil, a engenharia possui muitas áreas. Então, busque informações a respeito, procure conversar com outros profissionais, questione eles a respeito da experiência, como foi após o término da faculdade. Isso vai auxiliar você a tomar uma decisão consciente, uma decisão coerente. Não seguir o que todo mundo fala. E a última dica é em relação à família. Então, você família que tem um adolescente, um jovem que está nesse processo de escolha, deixe que ele se sinta à vontade. De repente, nós nos preocupamos em que ele faça uma faculdade que dê dinheiro, uma faculdade que é bem vista no mercado. E nós não conseguimos identificar o que ele quer de fato. Então, deixe ele à vontade para tomar essa decisão. Outra dica importante é... A escolha profissional não diz respeito somente à faculdade, mas é o processo de escolha. Então, de repente, após todas essas dicas, você não identificou uma profissão. Mas você já possui recursos de como tomar uma boa decisão. Não é somente o resultado final, mas o que é esse processo. Então, todas as grandes decisões passam por esse processo. E esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que possamos sempre compartilhar novas dicas. Enfim, estamos juntas. Um abraço, Ana Santos. Tchau. Tchau. Tchau.